G6 Ê, boy, cê curte pagode coreano? JKMP4 Desculpa, mas responda sinceramente 1. Você é calvo? Não 2. Você usa o preset do CapCute? Não 3. Qual é o canal que você mais acompanha no YouTube? Não 4. Pensa em mudar de conteúdo? Não 5. Qual editoria em específico você acha que tem potencial? Eu mesmo 6. Você me ama? Responda com sinceridade Não Danfan Você pretende trazer mais tutoriais? Não Black App Como fez para ser um dos melhores mobiles? Ah, simples. Eu peguei uma galinha preta e fiz um PARTICULO CAPITAL Brincadeira. Eu só treinei pra caramba GamerRD60 E aí Wolf, como é ser um dos editores mais reconhecidos da comunidade velha? Como é ser um dos editores mais reconhecidos da comunidade velha? Até que liga OOOOOO OOOOOO OOOOOO